Outro erro que faz o cara ficar um ano, faz o cara ficar dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos pagando o cursinho todo mês, tá? Por quê? O dono do cursinho fala isso, né? Demora três anos. Não espera muito, não, do primeiro ano. Cara, é a mesma coisa de falar assim, ó, pra uma criança. A criança, ó, o dono do cursinho falar isso pro vestibulando de medicina é a mesma coisa que você pegar uma criança. Pega uma criança que tá aprendendo a caminhar. Pegou? Imaginou? Uma criança que tá aprendendo a caminhar? Imaginou na tua mente? Imagina essa criança. E aí você chega pra ela e fala o seguinte, ó, vai demorar três anos pra você caminhar. Não adianta nem criar muita expectativa, não, ó, vai demorar três anos. Nem cria muita expectativa, demora três anos até tu conseguir passar. Tá? Não treina muito, não se dedica muito, não. Não, não crise porque tá ativado. Demora três anos até tu começar a caminhar. O que acontece com a mente dessa criança, pessoal? Vai dar gana pra ela ou vai deixá-la triste? Pô, demora três anos pra não começar a andar. Ó, atrofia, fica preguiçoso. Não é, pô, demora três anos. Por que eu vou me dedicar? Por que eu vou me esforçar? Não vai ser no primeiro ano mesmo. Fica bloqueada, trava no pensamento que não consegue. Imagina o cara sentar pra estudar pensando que demora três anos. Não, física, pra aprender física. E o ensino médio? E o aplicativo do ensino médio? Não, é porque tu fez o ensino médio. Não, tu não passou ainda porque tu fez o ensino médio. O teu ensino médio foi péssimo, tu não teve física, tu não teve matemática. Entendeu? Mas assim, eu também não tive. A nossa aluna foi aprovada na Federal, que saiu da roça, também não teve física, também não teve matemática. E aí é louco porque o nosso cérebro, ele é campeão em contar histórias. Aí tu começa a contar historinhas e tu nem percebe que isso tá atrofiando a tua mente, atrofiando a tua capacidade. Porque eu, e eu sim, eu tô falando isso com o máximo de amor do mundo, tá pessoal? É, eu tô falando isso pra vocês, assim, com o máximo de amor do mundo pra vocês entenderem isso, tá? Assim, eu tô abrindo meu coração pra vocês. Eu, eu já fui essa pessoa das historinhas, tá? Eu, eu já contei historinhas. É culpa da minha mãe, que é empregada doméstica. Eu não passei em medicina. É culpa da minha mãe. A minha mãe é empregada doméstica. É culpa da escola. Os meus professores eram ruins. Não tive física. Fui reprovado em história. Entendeu? Eu fui campeão em contar historinhas. Assim, eu era o campeão em contar historinhas. Só que isso, pessoal, a gente nem percebe, mas atrofia tanto o teu cérebro. Porque daí, quando eu sento pra estudar, ativa lá o vírus do Windows. Tu não é bom em física. Nem estuda. Tu é ruim em física. Tu não aprende física. E é tão louco isso que daí o cara... Mas a biologia, ele aprende. O conhecimento da biologia, ele guarda, ele memoriza. Só que o da física, ele não guarda. Olha, mas é que física... Não é, meu querido. Física é um conhecimento. Biologia é um conhecimento. Envolve um raciocínio lógico ali. Beleza, concordo. Mas por que tu não memoriza? Já parou pra pensar? Por que tu memoriza a biologia e não memoriza a física? Já parou pra pensar isso? É conhecimento. Ah, mas uma tem... Cara, é... O mesmo mecanismo cerebral pra você memorizar a fórmula de física e memorizar o DNA, memorizar o RNA, memorizar a genética, o conteúdo da biologia que você gosta mais, é o mesmo mecanismo cerebral. E tu já parou pra pensar por que tu não guarda o conhecimento da física e guarda da biologia? É o aplicativo, é o vírus no teu Windows mental. Eu não sou bom em física. Tá lá, tem um vírus, tem um aplicativo do teu Windows da mente, dizendo, eu não sou bom em física. Se eu não sou bom em física, eu não posso aprender. O cérebro pensa assim, o cérebro, né, você pensa, você fala. Neurolinguística. Pensei, falei. Então, a fala, ela gera pensamentos, e o pensamento gera aquilo que tu acredita. Né? Então, o pensamento vai gerar uma emoção, vai gerar um comportamento, pode ser uma fala, e essa fala, esse comportamento vai gerar um resultado. Como assim, Léo? Vamos pegar o exemplo da criança que eu dei aqui pra vocês. Se você chegar pra criança, ó. Pra você aprender a caminhar, é um mês. Em 30 dias você vai estar aprendendo a caminhar. O que que eu fiz? Eu instalei um aplicativo na mente da criança, ó. 30 dias você vai aprender a andar. Você consegue. Eu acredito em você. Você consegue. Você tem um corpo, você tem um cérebro, você é saudável, você consegue aprender a caminhar. 30 dias. Então, uma pessoa fala 3 anos pra criança, e outra fala 30 dias. Quando eu falo pra criança que é 30 dias, né? E digo assim, ó, ó. Meu querido. Pode ser que no final desses 30 dias você não consiga andar. Pode ser. Pode acontecer isso. Tem uma probabilidade de você conseguir andar, e tem uma probabilidade de você não conseguir andar. A probabilidade de você não conseguir andar é gigantesca. Tem um percentual pequenininho que você consegue. Mas eu vou estar junto com você. Você vai se dedicar, você vai errar, vai cair, vai levantar, vai chorar. Mas eu vou estar com você. É possível. É possível. Então, eu instalei um aplicativo mental. Eu falei pra ela, ó. Tem a porcentagem de você não andar, mas tem a porcentagem de você andar. E o nosso cérebro vai focar. O cérebro humano, ele foca. Ele foca no 1%. Ele tem um aplicativo ali rodando. Ela, pô, eu quero 30 dias. Eu quero 60 dias. Eu quero passar em 60 dias. E aí o teu foco, a tua gana no teu estudo é tão alta, né? Que às vezes, em 30 dias você tem mais resultado que em 3 anos. Em 30 dias de estudo, você consegue ter mais resultado que 3 anos estudando. Estudando de forma errada, de forma passiva. Desregulando as tuas emoções, bloqueando a tua mente. E não aprendendo o conteúdo que é cobrado no gerapol. Ou seja, é uma programação neurolinguística. Você instala um aplicativo, você começa... Pô, é impossível? Os médicos achavam que era impossível fazer uma neurolinguística. Quem disse que é impossível? Quem falou?